A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! 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 Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não E aí eu que estou com cãibra na perna desde ontem, tá ligado? Com ou sem, né? Aí, ó, mais um show aí pro Bruce Boy, né? Mandar pro Paulo aí, ó. Pra você pegar a bateria, ó. Ae! 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 Não, não, não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL